oi oi tirar o óculos mano ó porra nenhuma é sério tirar o óculos no numbers aqui o qual é férie até foram LIVE hoje tu trazendo mais um vídeo pro canal se você gosta então pega no meu pé voltei um tacão de beijo this no vídeo de hoje falar sobre baratas não vai falar em si sobre as baratas Na aula de hoje vamos aprender sobre baratas É um grupo cosmopólio Sendo que algumas espécies são consideradas como Sinantrópicas Entre os principais problemas que as baratas podem causar E aí, pessoal, mano A segunda vez que eu te encontro aqui no meu canal, tio Tá querendo morrer, puta? Tá querendo morrer? Eu vim contar a minha história com as baratas Quando eu era pequeno, mano, eu nunca tive medo de barata Matava barata, tio Sério, eu não tinha medo nenhum de barata Eu era daquelas crianças que matava barata Ainda pegava, sabe, na pontinha dela e jogava nos outros Por diversão Parecia barata, eu via barata Eu gostava de ver a barata matar ela É meio nojento isso aí, mano, é a vida Eu gostava de matar barata Até que um certo dia Eu lembro que na minha outra casa Atrás dela tinha tipo uma hortinha E a gente deixava às vezes a janela do banheiro um pouco aberta Às vezes entrava barata Então tipo de madrugada eu ia lá mijar E às vezes eu via uma barata lá Eu pegava a barata e ia Matava a barata normal Jogava fora Foda-se Um certo dia eu cheguei e avistei a barata Lá no alto Mano, ela tava muito no alto E eu falei Vou pegar meu chinelo e vou matar essa barata Não tinha medo de barata? E meu chinelo E joguei na barata, mano Pegou do lado dela, sei lá Mas não acertei a barata Falei, mano Vou jogar meu outro chinelo Caralho, foi foda agora, hein, moleque? O chinelo pegou na barata Mano, 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 mano Não sei por que motivo Eu fui jogar o meu chinelo naquela barata Eu podia jogar em qualquer barata do mundo Menos naquela barata Na hora que eu joguei o meu chinelo Quicou na barata A barata tava aqui E veio assim na barata, ó A barata me pega E sai voando Moleque do céu Eu não tinha medo de barata Porque eu nunca tinha visto Uma barata voar daquele jeito, mano A barata voava mais rápido que um avião Era só uma barata voando pra cima de mim Mas eu juro pra você Que tava imaginando um dragão Correi parecendo uma gazela Mano, eu sei que eu joguei Pagou e voou Falei, fodeu, moleque O pior é que eu não saí correndo do banheiro normal Sabe, tipo Eu fui correr do banheiro Eu dei aquela inclinada nas costas, sabe Pra casa ela gruda nas minhas costas Fodeu mais ainda Cheguei no meu quarto Ali pra trás, não vi ela Falei, mano Ela tá no banheiro ainda Vou lá matar ela A pior sensação de todas Não é você ver uma barata Tentar matar ela Não conseguir A pior sensação é você ver a barata Não conseguir matar ela E quando você olhar lá Ela não tá mais lá Olhei na bosta do banheiro inteiro E eu não achei a barata Eu falei, mano Fudeu Pensei procurar a barata pela casa inteira E não achei a barata Pra dormir, mano Foi um sacrifício Eu falei, mano Essa barata ela vai me comer Vai me devorar Coçar o ouvido aqui Coisa rápida E eu fiquei um bom tempo sem ver barata Passou um tempo, mano Entrei no meu banheiro Mesma coisa Outra barata Ela tava na parede Peguei e tentei bater com a vassoura A porra da barata voou de novo Sai correndo de novo Mesma coisa Mas essa barata eu consegui matar Que eu fiquei na busca dela a noite inteira Matei a barata, matei Matei com medo Matei com medo Mas matei Azuão, tá bom Mas qual a moral da história? A história não tem moral nenhuma Só vem contar a história minha com baratas Eu não tinha medo nenhum de barata Até esse dia, mano Não tinha medo nenhum de barata Por causa de uma barata Voadora Eu tenho medo de barata agora Pro resto da minha vida Nossa, Azuão Você tem muito medo de barata? Eu não tenho muito medo de barata Mas toda vez que eu vou matar uma barata Eu falo, mano Essa desgraça vai voar E se ela voar, fudeu Então galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado da minha história Se você gostou do vídeo Já sabe, deixa aquele like aqui embaixo Se inscreve no canal Se você não é inscrito Minhas redes sociais estão todas aí na descrição Posto vários segundos lá no snap Me segue lá, meu snap É esse aqui, ó O Joãozinho, Underline Vine Caramelo Gang é nóis Valeu, Fluxo Bank